Pode botar aí, Lá. Não, vai, tem o solo, vai lá pro dia. Dia, vai lá que a Ilana vai fazer contigo. Não, fica com vergonha, faz qualquer merda, a Diana segue o tempo. Tudo sendo filmado. E... E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.